Mano, ela tá muito tempo embaixo d'água E o Grêmio também está lá, que tá quase morrendo porque tá valendo mil reais E aí, galeras e galeros Maluco, esse vídeo aqui vai ser muito desafiador, mano E ele acabou de chegar aqui também, que eu vou falar pra ele que acho que ele nem sabe ainda o que eu vou fazer, cara Mas eu não tenho o mínimo interesse em saber Eu tô nem aí, eu sei que você vai fazer o que eu vou falar Mas chegou outro merda aqui também Vocês chegaram aqui, então vocês estão prestes ao final Qual vai ser o vídeo de hoje? Que é basicamente que o último que sair embaixo d'água vence Debaixo d'água mesmo, cara, com a cabeça mergulhada Tipo assim, a água tá aqui e a cabeça tem que tá aqui, ó Isso foi uma encenação de como é embaixo d'água Mesmo que tem água aqui, tá ligado? Isso fica aqui, é embaixo d'água que tá aqui, aí você fica assim, ó Cara, você está preparado para encarar esse desafio? Nasci preparado, eu tenho certeza Não tenho a mínima dúvida aí mesmo, um resquício de dúvida De que a vitória vai ser minha Eu consigo sentir no fundo do meu coração que eu não tenho dúvida Você pode fazer qualquer coisa Você pode falar que se eu perder eu vou lamber o chão, eu vou aceitar Eu tenho certeza de uma forma absoluta Que eu vou ganhar, eu não tenho a mínima dúvida Tá bom E você, cara, você está preparado para encarar esse desafio aqui Que vai ser muito desafiador? Cara, você acha que eu vou perder? Claro que eu estou preparado Eu vou ganhar de vocês todos Vocês esqueceram que eu estou nesse vídeo, cara E se eu estou nesse vídeo, eu que vou ganhar Cara, eu gosto de pamonha E o pior é que ele nem gosta de pamonha Cara, vocês me parecem muito mortos ainda Mas é porque vocês não sabem qual é o prêmio desse desafio O que que é, cara? É comida? Cara, não, é melhor que comida Ai, o que que é? Não tem tanta palavra cara Não tem tanta palavra cara É cara O que é cara? O cara, você vai cara O cara O cara, calma a boca, cara Mas o vencedor desse desafio vai levar mil reais embora Isso mesmo Eu falei que era melhor que comida São mil reais Agora estamos indo lá fazer o desafio De quem fica mais tempo embaixo d'água, cara E trouxe uma renca aqui atrás de mim Olha lá, tem uma creche inteira aqui, cara Opa Isso é um cachorro, por que isso é um cachorro? Alô, 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 alô Você fala logo Você olha a profissão youtuber, nós está andando do nada Mas a gente vai começar a falar com uma câmera, com a mão dele Nem tem nada E esse sol, eu acho que está uns 45 graus Se fosse um picolé aqui agora, ia estar só o palitinho aqui Não é tamanho picolé Mano, para vocês que não conhecem a minha família, cara É aqui, ó Essa irmã cara de égua Aquela outra cara de égua 2 Aí tem amiga dela Mais lindo Não, criança Coitado dos meus fãs, cara Que acabou de ver essa cena agora do Guilherme Esse cara cabeçudo aqui também, ó Que vocês viram ele já que foi muito trollado no meu canal Aí gente, agora eu sou o Guilherme gravando o vídeo Ele grava o vídeo assim, ó Mostrando só o queixo dele Não sei como que ele gosta tanto assim Que o povo fica vendo o queixo dele Gente, olha a rua, olha a rua, olha a rua Coi, 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 coi Aqui ó, peraí, peraí, atravessar, atravessar, atravessar Vai, vai, coi, 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 coi Eu sou uma pessoa muito estilosa, cara Eu gosto de andar sempre no estilo Um chinelo tem que ser um de uma cor e outro de outra Porque senão não faz sentido Não é, cara, você não me acha muito estiloso? Cara, eu sou o lindo Cara, você é feio Cara, o meu bicho Ah, não, é Ah, eu gravei Agora o Thiago acabou se entregar, cara Não, mas você é o bicho, cara Chegamos agora, cara E já vamos nos posicionar na piscina Porque tá muito quente, parça Tá muito quente, tá um quente muito, muito quente Dá uma semelhança ou conta quente aqui hoje Tá quente? Vocão, vulcão, lava É, eu acho a semelhança ao quente que tá aqui hoje é lava Por que lava? Ela é limpa? É a lava, é a lava Eu tenho pobrebinha Cara, então como está muito quente essa lava aqui Vamos refrescar Vamos fazer o que? Uhul Vou pular Ah, eu estou pleno Estou nadando igual um peixinho embaixo d'água Vamos aproveitar essa lava aqui E aí é quando começa o vídeo Uhul Mano, agravamos de nadar agora Nossa, só, tá quase me chegando E vamos começar o vídeo, cara A minha ideia é o quê? A gente vai fazer duplas E essa dupla vai competir entre si Como tem muita gente aqui Dá pra fazer várias duplas E esse povo não cala a boca no fundo Vai ser todos os parceiros do fundo Aí, cara, de família isso já Então, cara, tem várias pessoas aqui Dá pra fazer várias duplas Então vamos começar Quem vai ser a primeira dupla? Como eu disse, cara Quem for o campeão desse jogo Vai ganhar Vai ganhar mil reais, cara Cara, é isso mesmo Mil reais, igual eu falei no começo do vídeo Vai ser uma espécie de competição A gente vai ser dupla Aí o que ganhou da dupla Vai ficar pra final Então, tipo assim Eu vou competir com uma pessoa Se eu ganhar a pessoa Eu passo pra próxima etapa E assim vai indo, cara Vocês entenderam Vocês vão ver no vídeo Vai ficar muito legal Cara, cara Agora você foi levado Que até de uma coisa Que coisa? Eu sou lindo Cara, olha que chave Olha que chave assim pro vídeo, ó Então vamos começar, cara Quem vai ser a dupla? Quem vai ser a dupla? A minha mãe Nossa, carinha Diego Eu não quero ser o Guilherme, cara Por favor Por que não? Ele é feio Ele é muito bom, carrega Isso é muito maldito Você tem o spoiler Que ele é bom, cara Então eu O bandido O Wendel Zema Vai vencer esse bosta Então prepare Puxe todo o seu ar Caramba, isso não é Tchapos de ar Isso é Tá casmático Pra vocês aí de fora Vão colocar pra ver O todo o tempo vai ficar Vai ser Dois Sinto muito Minzinha Pra quem não sabe Minzinha Minzinha é o apelido dela A gente deu pra ela Com nada bem criança Só me senti esse negócio Que pagou Três reais o apelido Aí deu pra ela Minzinha Então mano Eu ganhei esse troço Não troço não Essa brincadeirinha Tá tchau E eu passei pra próxima etapa Cara Então agora vamos ver Quem vai ser a próxima dupla Que vai competir Então cara Escolhemos os adversários Outro adversário São o Thiago Outra Adri L L Adri L Então vamos cruzar Contar agora Cara E no 1, 2, 3 Vocês abaixam E começam as caixinhas Inspiradas 1 2 3 4 4 4 5 6 6 7 O Thiago perdeu Cara Mãe traçam meu nariz Que partam Ele mostra o meu nariz Que partam Ele mostra o meu nariz Que partam Eu falei junto Por isso que eu perdi Eu lembro que eu perdi Eu lembro que eu perdi Entrago em tudo Então o Thiago perdeu É justo A valida a água Entrou no meu nariz Então quem ficou pra próxima etapa Sou eu E a Drica Agora vamos escolher Os próximos adversários Os próximos adversários São A Lorena Outra O Guilherme E a URRA Acrescentando mais um adversário Que é o adversário Anthony Aí vai funcionar assim Os três vão competir Quem sair primeiro Já perdeu Já é eliminado Aí vai sobrar os dois Aí os dois Vai competir entre si Aí quem ganha dos dois Vai ficar pro final Não vai ficar pro final Não vai ficar pro final Vai ficar pro... É, vai esse mesmo Eu voto que o Guilherme vai ganhar Eu sei Eu voto Eu voto Do cabeçudo Do cabeçudo O cabeçudo deve ser muito bom de fúria Então vai cara Em suas posições Que eu vou dar a largada Um Dois 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 Onde é você Não, não Porque você vai competir com o Anthony agora Pra saber quem de vocês dois vai ganhar Cara, pior Tem sérios problemas de você perder Então os adversários agora são O Anthony Contra O Guilherme E o Então vai cara E sua posição Aqui vai com o braço ingressivo Um Dois Não, a gente vai pra frente Três Dois Vai Ah, o Anthony perdeu Caralho O Anthony perdeu Eu acho que não queria ganhar O Anthony perdeu O Anthony perdeu O que você tem a dizer Sobre essa derrota E até que enfim Chegamos na final Nossa, acho que todo mundo Descubri tá me ouvindo Cara, certeza E chegamos na final E a final vai ser Eu O Lindo Maravilhoso Perfeito O que você tem a dizer O verdadeiro Lindo Maravilhoso Perfeito E também contra Agrielle Quem ficar por último aqui Cara, vai ganhar O Tom inspirado Mil reais 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 Perfeito A final mortal não deu certo Contagem regressiva Cara Três Foi Um Perdeu Oh Já perdeu Eu ganhei Cara, então infelizmente eu perdi mil reais Cara, eu perdi mil reais Tô pobre Cara, eu tô pobre E você tá mais rindo ainda Então mano, quando eu chegar em casa Eu encerro esse vídeo aqui Maravilhoso, lindo e maravilhoso Depois de um pico aparecer lá em casa Já seco e pronto pra encerrar esse vídeo Cara Então Até daqui a pouco Voltamos galera Eu tô tão cansado Que eu tô conseguindo nem segurar a câmera direito E o áudio desse vídeo Deve ter ficado muito ruim Mano Mas espero que vocês tenham entendido E eu vou colocar uma legenda pra vocês Em toda parte que vocês não entenderam E eu não entender É porque eu vou estar editando Então se eu não entender Eu coloco legenda pra vocês entenderem E esse cara ganhou o desafio mesmo Mano Que cara lixa Ele tirou mil reais Meu Meu parça Tem que abrir a leite aqui ó Que boss Perdi Cara Tem que treinar mais isso Mas não Foi trapaceado Por quê? Sabe por quê Bananinha? Porque eu tinha que ficar falando muito no vídeo Aí eu falava no vídeo E cansava na vida real Aí eu perdi Aí foi nitidamente perdido eu E como combinado mano Eu vou depositar o dinheiro pra ele aqui agora Que isso mesmo Eu não busquei o dinheiro no banco Eu achei mais fácil Pegar o dinheiro da conta já E depositar na conta dele Que aí eu faço isso Sem sair do lugar Cara Se você não depositar Eu vou te entregar claramente Vou ficar aqui de olho Deposite essa bagaça Senão eu vou te entregar Falar pra todos os bananinhas Que você não entrega Você vai fraude Engana eles Parça Eu sou um cara de palavra Você acha que eu vou fazer isso? De fazer mesmo Porque você é mais do que eu Isso não é justo cara Perdi mil reais Mas beleza Vocês estão depositando aqui já Daqui a pouco eu volto Quando eu acabar de depositar Cara Dinheiro depositado mano Apareceu lá pra mim Menos mil reais cara Menos mil reais Ah acabou de cair aqui cara Bom mesmo Eu ia fazer Você seria entregue Você seria entregue Para todas as bananinhas E aí você não teria mais dignidade Tá ligado Que eu moro nessa cidade Então como eu sou um homem de palavra O dinheiro já está depositado Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mano Já deixe seu like Compartilhe esse vídeo com todo mundo E deixe no comentário Mais sugestões de vídeos Que eu possa fazer Para vocês Que vocês gostem muito Que vocês querem uma dica Comam banana Porque é saudável E você vai demorar mais Pra morrer A não ser Que você grava um desafio Que quem fica mais tempo Embaixo da água E morra focado Pelo amor de Deus gente Gravem esse desafio Se você sabe nadar Não grave esse desafio Se você não sabe nadar E tchau Eu vou derrubar a boca Fuliu a coisa Quase E se você não sabe nadar Eu vou derrubar a boca Eu vou derrubar a boca Eu vou derrubar a boca